Fala família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e se você está desesperado com a matemática da PRF, vem comigo que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como aprender matemática para a PRF. Tenho certeza que com o método MPP, você terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo e usá-lo a seu favor na hora da prova. Tudo lindo? Então, é isso aí. Indo direto ao ponto, sem quiri-quiri-corococó, na tela. Olha aí. PRF, como estudar matemática, parte 14. Repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Legal? Recadinho de sempre. Baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Legal? O Júnior já está colocando aí o material para vocês no chat. Aproveite e já baixe logo o material. Zero trauma? Então, pessoal, é isso aí. Direto ao ponto, caneta e papel na mão, bola rolando, né? Primeira questãozinha da nossa aula. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho a nossa tela. E vamos lá. Simbora. Simbora, 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 simbora. Primeiro probleminha. Primeiro probleminha da nossa aula. Vamos lá. Um banco comercial. Um banco comercial. Eita, diminuiu aqui a tamanho da fonte da parada. É o inimigo agindo. Vamos lá. Está repreendido. Simbora. Um banco, agora sim, comercial, realizou um evento de negócios na cidade de Fortaleza. Após as reuniões, os participantes do evento visitaram pontos turísticos da cidade. Aí, vamos lá. Noventa e cinco visitaram o Mercado Central. Oitenta visitaram o Espigão de Iracema. E noventa visitaram o Centro Cultural do Dragão do Mar. Do total de participantes, trinta visitaram somente o Mercado Central. Cinquenta visitaram o Espigão de Iracema. E o Centro Cultural do Dragão do Mar. Trinta e cinco visitaram o Mercado e o Espigão. E vinte visitaram esses três pontos turísticos. Considerando que todos os participantes tenham visitado pelo menos um desses pontos, julgue o item subsequente. Vamos lá. Mais de quinze participantes do evento visitaram somente o Centro Cultural Dragão do Mar. Vamos lá, pessoal. Isso é um probleminha típico de conjuntos. Como é que eu sei que é um probleminha de conjuntos? A ideia é de interseção. A ideia é de parte comum. Então, isso é uma característica muito marcante nesse tipo de problema. Então, como é que eu sei que é um probleminha de conjunto? A ideia é de interseção. A ideia é de parte comum. Então, eu vou montar aqui os diagramas. Temos três pontos turísticos. Então, o diagrama vai ter esse formato aqui. Legal? Aí temos, como pontos turísticos, o Mercado Central. Temos o Espigão. Não é isso? E temos o Centro Cultural. Deixa eu ver se cortou ou não. Tudo lindo. Agora, vamos lá. Começamos sempre pela interseção dos três. Aí, vamos lá. Está aqui. Vinte visitaram os três pontos turísticos. Eu já coloco aqui o vinte. Vinte visitaram os três. Legal. Trinta e cinco visitaram o Mercado Central e o Espigão. Vamos lá. Trinta e cinco, Mercado Central e o Espigão. Então, trinta e cinco seria isso tudo aqui, ó. Seria tudo isso aqui. Então, aquela parte ali em branco... Opa! Já fiz besteira aqui, ó. É o inimigo, ó. Deixa eu voltar aqui. Senão, vai dar chabum aqui no desenho. Então, pessoal, aqui é vinte, né? E toda essa interseção é trinta e cinco. Então, esse pedacinho aqui que está em branco é trinta e cinco menos vinte. Quanto é que dá trinta e cinco menos vinte? Vai dar quinze. É isso? Legal. Aí, eu vou fazendo e vou apagando. Pra não ter bololô, né? Pra não embolar ali o meio de campo. Aí, vamos lá. Ele vai me falar aqui de outra interseção, ó. Cinquenta. Espigão. E centro cultural. Ó, cinquenta. Espigão e centro cultural. Então, seria isso tudo aqui, ó. Seria isso tudo. Então, aquele pedacinho que está em branco, pedacinho em branco, vai ser cinquenta menos vinte. Quanto é que dá cinquenta menos vinte? Trinta. Zero trauma? Aí, é joguinho de paciência, né? Aí, vamos lá. Próxima informação. Trinta visitaram somente o mercado central. Então, trinta vai entrar aqui, ó. Nessa região. Somente o mercado central. Aí, vamos lá. Voltando aqui com as informações, ó. Tô de trás pra frente. Noventa visitaram o centro cultural. Oitenta, o espigão de iracema. E noventa e cinco visitaram o mercado central. Vamos lá. Noventa e cinco visitaram o mercado central. Mercado central seria isso tudo aqui, ó. Seria isso tudo aqui. Então, aquele pedacinho que está em branco, Ó, esse pedacinho aqui que está em branco, Ó, esse pedacinho que está em branco, Vai ser noventa, Vai ser igual a noventa menos, Aí, eu vou somar essa galera aqui, ó. Trinta mais quinze. Trinta mais quinze. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco mais vinte, sessenta e cinco. Então, vai ser noventa menos sessenta e cinco. Quer dizer, noventa não, né? Noventa e cinco. Perdão. Vai ser noventa e cinco Menos sessenta e cinco. Quanto é que dá noventa e cinco menos sessenta e cinco? Vai dar trinta. Então, aquele pedacinho ali em branco É trinta. É o que falta Para chegar a noventa e cinco. Agora, vamos lá. Ó, noventa e cinco. Agora, vamos lá. Pegando agora aqui o oitenta. O que significa esse oitenta? Oitenta é o espigão de iracima. É a galera que visitou o espigão de iracima. Aí, é tudo visual. Oitenta é isso tudo aqui, ó. Oitenta é isso tudo aqui. Então, quanto vale aquele pedacinho ali em branco? Pedacinho em branco vai ser oitenta Menos essa galera que já está aqui dentro. Não é isso? Quinze mais vinte e trinta e cinco. Trinta e cinco mais sessenta Vai dar sessenta e cinco. Oitenta menos sessenta e cinco vai dar quinze. Aí, é joguinho de paciência. Agora, vamos lá. O centro cultural. Centro cultural é isso tudo aqui, ó. Ó. É isso tudo aqui. Quantas pessoas visitaram o centro cultural? Noventa. Então, noventa é aquilo tudo ali. Só que já tem gente ali dentro. Então, quanto vale esse pedacinho aqui em branco? Vai ser noventa Menos. Aí, eu vou contar a galera que já está ali, ó. Trinta mais vinte, cinquenta. Cinquenta mais trinta, oitenta. Noventa menos oitenta vai dar quanto? Dez. Agora sim, fechei todo o meu diagrama. Agora, eu vou olhar lá a pergunta. Qual é a pergunta, pessoal? Mais de quinze participantes do evento visitaram somente o centro cultural Dragão do Mal? Visitaram somente, apenas. Seria essa região aqui, ó. Quantas pessoas visitaram somente o centro cultural? Dez. Dez pessoas. Aí, eu vou olhar o que o SESP está falando. Mais de quinze visitaram somente o centro cultural? Não. Essa informação está incorreta. Por que que essa informação está incorreta? Porque foram dez pessoas. Então, se a informação está incorreta, significa que o item da nossa prova estaria o quê? Errado. Legal? Então, primeira questão foi para a conta. Assunto conjuntos. Simbora. Vamos lá. A respeito dos princípios com relação aos princípios e técnicas de contagem, julgue o item subsequente. Deixa eu olhar aqui. Não, não cortou nada. Vamos lá. Caso o servidor responsável, pela guarda de processos de determinado órgão, tenha de organizar em uma estante, com cinco prateleiras. Com cinco prateleiras, três processos referentes à região nordeste, três referentes à região norte, dois referentes à região sul, dois referentes à centro-oeste e um referente à região sudeste, de modo que processos de regiões distintas fiquem em prateleiras distintas. Então, esse servidor terá 17.280 maneiras distintas para organizar esses processos. Vamos ver isso daí. Vamos ver como é que vai ficar essa parada aí. Qual é a jogada, pessoal? Vamos lá. Sem neurose. Vou colocar aqui as prateleiras. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta prateleira. Não cortou nada. Zero trauma. Vamos lá. Vamos supor que na primeira prateleira eu tenha colocado os processos da região nordeste. Vou chamar de NO. Nordeste. Aí coloquei aqui os três processos. Os três processos da região nordeste eu coloquei na primeira prateleira. Os três processos da região norte eu coloquei na segunda. Depois, os dois processos da região sul eu coloquei na terceira. Os dois processos da região centro-oeste eu coloquei na quarta. E um processo da região sul-oeste eu coloquei na quinta prateleira. Vamos lá, pessoal. Em cada prateleira temos uma ideia de fila. E todo probleminha que dá uma ideia de fila, para saber o número de ordenações, temos que jogar ali o fatorial. Então, ideia de fila, joga o fatorial. Usa o fatorial. Porque o fatorial vai te dar um número de trocas. É um probleminha clássico de permutação. Então, em cada prateleira, quase que não sai aqui, né? Eu tenho ali uma ideia de fila. É como se fosse uma fila de processos. E para saber o número de ordenações desses processos, eu uso o fatorial. Então, vamos lá. A primeira. São cinco prateleiras. Então, a primeira. Está aqui. Estou indo passo a passo para você entender. A primeira. Eu tenho aqui três processos em uma fila. Para saber o número de maneiras de organizar esses processos, eu tenho que usar o fatorial. Então, na primeira, seria três fatorial. Então, três fatorial vai me dar o número de ordenações, o número de trocas. Na segunda, eu tenho três processos da região norte. Então, para saber o número de maneiras de organizar esses processos, jogo o fatorial. Então, vai ser três fatorial vezes três fatorial. Quando você for juntar tudo, você tem que multiplicar. É um princípio multiplicativo. É o que acontece na primeira vezes o que acontece na segunda, na terceira, até a quinta. Vamos lá. Na terceira, eu tenho dois processos. Então, para saber o número de maneiras de organizar esses processos, jogo o fatorial. Vai ser dois fatorial. Então, ideia de fila, jogo o fatorial. Na quarta, tenho dois da região centro-oeste. Então, vai ser dois fatorial. E, na quinta, seria um da região sudeste. Então, seria um fatorial. Só que eu tenho que pegar isso tudo aqui e multiplicar por quanto? Por cinco fatorial. Por que por cinco fatorial? Porque são cinco prateleiras. Então, eu também tenho que ordenar essas prateleiras. Quem me garante que os processos da região nordeste ficaram na primeira? Ele não poderia ter ficado na segunda? Ele não poderia ter ficado na quinta? Então, eu tenho que também ordenar, encontrar o número de maneiras de eu dispor esses processos nessas prateleiras. Então, vai ser isso tudo vezes o quê? Cinco fatorial. Por que vezes cinco fatorial? Porque são cinco prateleiras. Agora, zero trauma. O que é o fatorial? É você multiplicar até a unidade. Então, quem é três fatorial? É três vezes dois vezes um. Isso daí vai dar seis. Quem é dois fatorial? É dois vezes um. Que vai dar quanto? Dois. Quem é cinco fatorial? É cinco vezes dois vezes três. Opa! É o inimigo agindo. É cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um. Isso aí vai dar cento e vinte. E um fatorial é um. Aí é só substituir aqui. Vai ficar três fatorial vezes três fatorial vezes dois fatorial vezes dois fatorial vezes um fatorial vezes cinco fatorial. Isso aí vai dar exatamente dezessete mil duzentos e oitenta. Legal? Então, olhando aí o item, o nosso item estaria o quê? Certo. Zero trauma. Então, ideia de fila, jogo fatorial. Cara, ideia de fila. Por exemplo, cinco pessoas numa fila de banco. Quer saber o número de maneiras de organizar essas pessoas nessa fila de banco? Jogo fatorial. É só fazer cinco fatorial. Quatro livros em uma estante. Você tem quatro livros ocupando quatro posições. Quer saber o número de maneiras de organizar esses livros? Cara, jogo fatorial. Aí é só você fazer quatro fatorial. E assim sucessivamente. Legal? Vamos olhar aqui a palavra. E simbora. Deixa eu ver se cortou ou não. Próxima questão. Próxima questão é uma análise de gráfico. Vamos lá. A tabela acima apresenta os resultados de uma pesquisa de satisfação realizada em uma amostra de usuários dos serviços de transporte fluvial prestado por uma empresa. Com base nas informações e na tabela, julgue o próximo item. Suponha que a agência reguladora do serviço prestado aceite o serviço de transporte fluvial como satisfatório somente se pelo menos 50% dos usuários entrevistados avaliarem o serviço prestado pela empresa com nota superior a média das avaliações realizadas. Nessa situação, com base na tabela, é correto afirmar que a empresa avaliada tem o serviço classificado como satisfatório? Vamos analisar. Então, primeira coisa. Qual é a quantidade de pessoas que participaram dessa pesquisa? Para saber a quantidade de pessoas, é só somar aqui a frequência. Então, a frequência me dá exatamente o número de pessoas que participaram dessa pesquisa. O que significa esse 15 aqui? 15 pessoas deram nota o quê? Zero. 30 pessoas deram nota o quê? 1. 45 pessoas deram nota 2. 50. 3. 35. Pessoas deram nota 4. E 5 pessoas deram nota 5. Então, quantas pessoas participaram da minha pesquisa? É o somatório da minha frequência. É só somar a frequência. Somatório é FI, né? Agora, eu já estou em uma linguagem estatística, né? Só somar ali a frequência. Então, o somatório dá frequência absoluta. Somar todas aquelas frequências ali. Vamos lá. 15 mais 30, 45. 15 mais 30, 45. 45 mais 45, 90. 90 mais 50 vai dar 140. Mais 35, 175. Mais 5, 180. Então, o somatório deu quanto? 180. Então, 180 pessoas participaram da pesquisa. Para ser satisfatório, para ser classificado como satisfatório, pelo menos 50% dos usuários entrevistados devem avaliar o serviço prestado pela empresa com nota superior à média das avaliações realizadas. Então, se eu tenho 180 pessoas, se 180 pessoas forem entrevistadas, 50% seria 90, né? Então, qual é a ideia? Para ser satisfatório, 90 ou mais pessoas têm que ter dado a nota. Ó, 90 ou mais pessoas têm que ter dado a nota superior à média. Então, para ela ser classificada como satisfatória, 90 ou mais têm que ter dado a nota superior à média. Só vai ser satisfatório se acontecer aquilo ali. Então, eu preciso calcular a média. Como é que a gente vai calcular a média? Média para uma distribuição de frequências sem intervalo de classe vai ser igual ao somatório de x e fi dividido pelo somatório fi. Legal? Essa é a formulazinha para uma distribuição de frequências sem o intervalo de classe, para você encontrar a média. Aqui seria a minha frequência, né? Já está o nome aqui, seria o fi. E as notas atribuídas pelo passageiro seriam x e i. Aí, para matar a questão, precisamos criar uma coluna, que seria a coluna do x e fi. É muito tranquilo, é só você ter paciência. Então, para matar a questão, eu preciso criar uma coluna x e fi. Legal? Aí, é só multiplicar. 0 vezes 15 vai dar 0. 1 vezes 30 vai dar 30. 2 vezes 45 vai dar 90. 3 vezes 50 vai dar 150. 4 vezes 35 vai dar 140. E 5 vezes 5 vai dar 25. Aí, ficou fácil. Eu já tenho aqui o somatório fi, que é a soma das frequências absolutas. 180 representa o total de pessoas que participaram da pesquisa. Agora, vamos encontrar o somatório x e fi. Que é só somar aqui essa galera. É só somar essa galera aqui. Então, vai dar 0 com 30, 30. 30 mais 90, 120. 120 mais 150 vai dar 270. 270 mais 140 vai dar 410. 410 mais 25 vai dar 435. Aí, 0 trauma. Vou meter ficha aqui. Vou substituir. Média vai ser igual a 435 dividido por 180. Isso aí vai dar aproximadamente 2,4. Legal? 2,4. Essa é a nossa média. Aqui, 2,4. Aí, voltamos lá em cima. Para ser satisfatório, 90 ou mais pessoas, 90 ou mais pessoas, tem que ter dado a nota superior à média. Resumindo, a nota, vou colocar aqui, tem que ser superior a 2,4. Vamos lá. Olhando aqui a tabela, quantas pessoas deram a nota superior a 2,4? Notas superiores a 2,4 só pode ter sido 3,4 ou 5. Para ser superior a 2,4, o cara só pode ter dado a nota 3,4 ou 5. Quantas pessoas deram essa nota? Aí, eu vou somar essa coluna aqui. Eu vou somar essas frequências aqui. 50 vou somar aqui. 50 mais 35 mais 5. Quantas pessoas deram a nota maior que a média? Aqui. 90. 90 pessoas deram a nota maior que a média. Opa! Bateu com o que a gente tinha analisado? Sim. 90 pessoas deram a nota maior que a média. Se 90 pessoas deram a nota maior que a média, com certeza foi satisfatório. Legal? Com certeza foi satisfatório. Por quê? Porque 90 pessoas deram a nota maior que a média. E para ser satisfatório teria que ser pelo menos 50%. O que você entende por pelo menos 50%? Eu tenho 180 pessoas pelo menos 50 é no mínimo 50. Então, teriam que ser 90 pessoas ou mais. Beleza? Como 90 pessoas deram a nota maior que a média, beleza. Foi classificada como satisfatório. agora vamos olhar o que o SESP está falando. Deixa até eu sair dali. Deixa até eu sair dali. Deixa eu sair dali para não atrapalhar a análise. Vamos lá. nessa situação com base na tabela é correto afirmar que a empresa avaliada tem o serviço classificado como satisfatório? Sim. Se a resposta for sim é porque a informação está correta. Se a informação está correta o item na nossa prova estaria certo. Legal? Esse é o SESP PNB e se embora. Vamos lá. Estou indo passo a passo porque as questõezinhas estão no nível bonito porque é o que vai acontecer na sua prova. Aqui a gente trabalha com a realidade da prova. Eu sei que você deve estar aí se questionando que matemática não é de Deus. Para que vai cair matemática na PRF? Eu não preciso disso no meu trabalho. São várias coisas que você começa a falar. Aí começa a aparecer na sua mente. Enfim. É aquela mente derrotada. Quando você está com essa mente com esse pensamento você já está derrotado. Você já entra derrotado. Mas se eu te disser que existe um método que pode mudar a história da sua vida você vai acreditar? Então pessoal preste atenção nesse depoimento aqui do Ivan. Olha só. Quero deixar aqui o meu depoimento. Nunca fui muito bem em matemática. e não fazia concurso nenhum por medo da matemática. Cara, eu repito esse depoimento várias vezes. Por quê? Cara, eu vejo você aqui nesse depoimento. Preste atenção. Era muito preguiçoso e não fazia as questões. Mas o método MPP me salvou. Estudei somente pelo método. Fazia todas as questões todos os dias. Fiz o concurso e gabaritei matemática. Não acreditei quando corrigi a prova. Foi muito surpreendente. O método funciona mesmo. Agradeço ao método MPP por isso. Obrigado. Então é a transformação. Depois que tem um contato com o método começa a aplicar ali as técnicas cara. Tudo muda. O aluno começa a pegar aquela autoconfiança e decola e vai rumo ao topo. Então eu tenho certeza que se você estudar com a gente tudo vai mudar. No final dessa aula daqui a pouco eu vou quebrar mais uma questãozinha no final eu vou te dar o caminho que é o nosso curso específico para a PRF. Sabemos que esse concurso vai sair e a preparação tem que começar o quanto antes. Não deixe para estudar quando sair o edital. Beleza? Então vamos lá. Olha aí a próxima questão de probabilidade cinco mulheres e quatro homens trabalham em um escritório. De forma aleatória uma dessas pessoas será escolhida para trabalhar no plantão de atendimento ao público no sábado e em seguida outra pessoa será escolhida também aleatoriamente para trabalhar no plantão de domingo. Considerando que duas pessoas para os plantões serão selecionadas sucessivamente de forma aleatória e sem reposição julgue o próximo item. A probabilidade de os plantões serem feitos por um homem e uma mulher é de cinco nomes é igual a cinco nomes? Vamos lá. Primeira coisa ele vai escolher uma pessoa para o sábado e uma pessoa para o domingo. então eu já posso pensar da seguinte maneira ele quer um homem e uma mulher então qual seria o primeiro caso? Seria um homem no sábado e uma mulher no domingo ou qual seria o segundo caso? Uma mulher no sábado e um homem no domingo então eu tenho aqui duas situações para escolher um homem e uma mulher legal? Aí é só colocar em prática pessoal probabilidade é o que eu quero sobre o total vamos lá primeiro caso probabilidade do primeiro caso vamos lá um homem qual é a chance também você pode usar essa malandragem trocar a palavra probabilidade por chance então qual é a chance de eu escolher um homem? eu tenho quatro chances em nove porque aqui temos nove pessoas isso é o total é o que eu quero sobre o total o que eu quero? eu quero um homem então eu tenho quatro chances de escolher um homem num conjunto de nove pessoas e no domingo mulher teria cinco chances em oito não é isso? porque já saiu um homem no sábado vamos lá segundo caso seria uma mulher e um homem escolher uma mulher para o sábado eu teria cinco chances em nove um homem no domingo quatro em oito vai dar o mesmo resultado né vai dar vinte sobre setenta e dois e aqui vai dar vinte sobre setenta e dois legal só que aí pessoal eu tenho que somar esses resultados né quando você separa o problema em casos você tem que somar então vai ficar aqui vinte setenta e dois avos mais vinte setenta e dois avos vai dar quarenta sobre setenta e dois deixa eu ver se cortou simplificando aqui por oito vai dar cinco nonos então essa seria a resposta vamos analisar o que o SESP está falando a probabilidade de os plantões serem feitos por um homem e uma mulher é igual a cinco nonos sim a informação está correta se a informação está correta o item está certo e essa foi a nossa última questãozinha Marcão que aula maravilhosa aulinha carniceira lágrimas rolaram mas eu sei que você faz isso para o nosso bem exatamente então pessoal vamos lá vamos trocar uma ideia está aqui o nosso curso da PRF como eu falei já sabemos que esse concurso vai sair e você tem que estar bem preparado então se você tem trauma da matemática pavor cara está aqui a solução é o nosso curso específico para a PRF o Júnior colocou aí no chat ele vai colocar para você o link do nosso curso beleza e o telefone dele de contato então adiciona ele no whatsapp e manda uma mensagem para ele eu quero o curso da PRF que ele vai te dar todas as orientações possíveis Marcão não vou fazer PRF beleza fale com ele que ele está preparado ele está orientado para te dar todas as informações dos nossos cursos zero trauma beleza falei do curso agora vou falar aqui das minhas redes sociais está aqui no instagram vai lá que a gente troca uma ideia quer alguma orientação quer trocar uma ideia vai lá que a gente bate um papinho de boa legal e por fim não poderia esquecer do nosso canal do telegram isso aí é o nosso canal do telegram entre para o nosso canal do telegram e tenha acesso aos resumos das aulas daqui a pouco já vai estar lá publicado esse resumo todas essas minhas anotações vai estar lá no resumo para você para você ficar de cara e por fim agora sim vamos finalizar a nossa aula agora sim por fim e aí esquecendo da minha mensagem é o que eu acredito que eu levo aí na minha vida que pessoas não fracassam elas simplesmente desistem a vida é feita de desafios e existem dois lados na vida o lado do problema e o lado da solução qual o lado que você está se é aquele cara que reclama de tudo que tudo está ruim não tem dinheiro ah trabalho muito não sei o que cara estuda para mudar de vida ah Marcão pô estou estudando três horas por dia pô não está dando efeito cara não está rolando estude seis oito cara estude de madrugada por quê? no final vai valer a pena ninguém morre de estudar pense nisso ninguém morre de estudar não está rolando cara dobra essa carga horária de estudo vai dormir mais tarde vai dormir mais ah Marcão como é que eu vou trabalhar cara não sei eu sei que você tem que estudar porque se você não nascer em família rica a única maneira de você reverter isso aí é estudando lá atrás lá atrás quando meu pai morreu que minha mãe pô teve que trabalhar enfim de empregada doméstica não é de demérito nenhum mas é um trabalho doído né pô manicure e tal para tentar manter o mínimo ali cara eu só tinha uma parada na minha cabeça mundo feio né perspectiva nenhuma o que eu pensei irmão eu só tenho isso aqui eu tenho que passar nesse concurso né foi o primeiro concurso que eu fiz né eu tinha 16 anos né era o concurso para a escola de oficiais da marinha né lá o colégio naval e eu cara eu não pensei duas vezes né eu não pensei duas vezes cara não tá dando eu não vou chegar no nível desses caras eu tenho que começar a estudar fui aumentando minha carga quando eu fui ver eu tava levando uma armita pro concurso parecia um trabalho e andando na minha casa morava em Bento Ribeiro e de Bento Ribeiro até Cascadura andando galera zoando falando que era maluco com bolsão de livro esse cara é maluco óculos gigantes porra mas no final o que aconteceu eu fui aprovado né indiretamente mostrei para essas pessoas que elas estavam erradas e cara segui minha vida né não segui a carreira militar mas tive um aprendizado né muitas coisas eu aprendi ali e levo para minha vida até hoje né disciplina né disciplina foco né hombridade respeito enfim algumas coisas do militarismo que eu levei para minha vida que realmente foram importantes né o amor pela matemática veio daí enfim muitas coisas foram importantes mas nada acontece por acaso então onde eu quero chegar resumindo a parada antes de ficar bom vai ficar muito ruim e se você não estudar cara você vai ficar aí e pare de apontar o dedo porque quando você aponta o dedo tem três voltados para você o errado é você não encontre culpados para as suas derrotas o maior culpado é a gente ah é isso é que não é você é você e vamos lá é para o seu bem tudo tudo que eu estou falando aqui eu sou o seu amigo e amigo ele fala a verdade quando tem que falar legal então forte abraço abraço virtual muito obrigado aí pela presença de todos amanhã tem escola MPP correção de quis siga-nos nas nossas redes sociais e fica por dentro e fique por dentro de toda a nossa programação matemática é o que? para passar valeu pessoal abraço tchau 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 tchau